Vindo de uma gripe braba Três dias já praticamente aí Sem fazer pra gente nada E hoje não teve jeito, correi um pouco melhor Falei, tem que sair pra pedalar que Tava tenso, né? Não aguentava mais com vontade de pedalar, hein? E é, galera, hoje é um pedalzinho curto Pedalzinho pra espantar a gripe O negócio ficou tenso essa semana, hein? Pra começar o pedal, a gente sabe primeiro o castelo Agora, passando na rua 12 Vou descer pela 11 Puts! Depois vê que bicho que dá, hein? A gente fica sem fôlego por causa da gripe Aí qualquer subidinha acaba com a gente Entrei quando tava perto 11 10 20 20 30 21 21 21 20 21 20 22 Disney Vamos lá. 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 E vamos lá. 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 E vamos lá. 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 E aí galera, hoje é um pedalzinho para espantar a gripe, hein? Um percursozinho pequeno, né? Só no castelo mesmo, de Castelo de Correias, né? E Fazenda Bela Vista, 37 quilômetros com 700 de altimetria acumulada. Tá bom, vamos recuperar o fôlego e voltar a fazer os pedais longões aí. É isso aí galera, fui!